Capítulo 109 Ao regente do coral, Salmo de Davi Ó Deus a quem eu louvo, não permaneças calado, enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivo. Retribuem meu amor com acusações, mesmo enquanto oro por eles. Mas pagam-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Que um perverso testemunhe contra ele e um acusador o leve a julgamento. Quando julgarem sua causa, que o declarem culpado, considerem pecado suas orações. Que sua vida seja curta e outro ocupe seu lugar. Que seus filhos se tornem órfãos e sua esposa viúva. Que seus filhos andem sem rumo como mendigos e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens e estranhos levem o fruto de seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha compaixão de seus órfãos. Que todos os seus descendentes morram. Que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte. Que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados. Que os pecados de sua mãe jamais sejam apagados. Que o Senhor se lembre sempre de sua culpa. Que seu nome seja de todo o esquecido. Pois não quis ser bondoso com os outros. Foi no encalço dos pobres e necessitados. E perseguiu até a morte os de coração quebrantado. Gostava de amaldiçoar. Agora que ele próprio seja amaldiçoado. Não tinha prazer em abençoar. Agora que ele não seja abençoado. Para ele, amaldiçoar é como a roupa que ele veste. Como a água que bebe. Como os alimentos saborosos que come. Agora que suas maldições voltem para ele. Apeguem-se a seu corpo como roupas. Amarrem-se em torno dele como um cinto. Que essas maldições se tornem castigo do Senhor para meus acusadores. Para os que falam mal de mim. Quanto a mim, ó Senhor soberano, trata-me bem. Por causa do teu nome. Livra-me, porque és fiel e bom. Pois sou pobre e necessitado. E meu coração está ferido. Vou desaparecendo. Como a sombra ao entardecer. Sou lançado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar. Meus joelhos estão fracos. Não passo de pele e osso. Sou motivo de zombaria em todo lugar. Quando me vem, balançam a cabeça em desprezo. Ajuda-me, Senhor meu Deus. Salva-me, por causa do teu amor. Que eles reconheçam que isso veio de ti. Que tu mesmo o fizeste, Senhor. Que importa se me amaldiçoarem. Tu me abençoarás. Quando me atacarem, serão envergonhados. Mas eu, teu servo, continuarei a me alegrar. Que meus acusadores sejam vestidos de humilhação. Que a vergonha os cubra como um manto. Eu, porém, sempre darei graças ao Senhor. Louvarei seu nome diante de todos. Pois ele está junto aos necessitados. Pronto para salvá-los dos que o condenam. Você gostou? Inscreva-se no nosso canal. Mas da Bíblia hoje. Curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.